Oh, 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 oh Viver com sorriso no rosto, não importa o que aconteça E que Deus me proteja desse mau olhado Eu sei minha rainha, sei minha fortaleza E se eu contar uma beira, te dou um palácio E daqui nove meses, vai vir uma princesa E se estourar um hit, eu enrico o fácil Eu vou te dar um futuro de uma realeza O pai já te ama sem ter te trocado Uns achou que tava doce, trocou o crime pro poço Se eu falar com os amigos, já perdi assim Uns achou que era só coisa, uns amigo achou que fosse Mal mamão, infelizmente, hoje não tá aí E nós te agondei dos doces, o mundo nunca foi doce Não quero vida tranquila, só quero curtir Vou adquirir valores, ser feliz no de sabores Aprender no dia a dia, no meu persistir Se eu contar uma grana, vou pra Bahamas Tiro uma onda, fumo uma bomba de frente pro mar Virei bacana, depois do aranha Jogo uma lancha e solto no mar Com facabana, de Havaian Corda grandona, o que custa é sonhar Abraça quem ama, de pés pra fora Mãe, eu te amo e nós vai fogar Oh, no , oh, no, oh, no Oh, no, oh, no, oh, 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 no Amém.